Vamos receber mais um pouquinho dos nossos amados seres de luz, vamos levar a consciência para o nosso corpo e antes que eu esqueça, repassem esse exercício que eu falei para vocês, para outras pessoas, ensinem as pessoas a acessarem o seu coração e a levarem a energia do coração para a fala, para que a gente possa falar daquilo que vem do coração e não daquilo que vem da mente, porque a mente também precisa ser colocada a serviço do coração. Então vamos respirar, levar atenção para o nosso corpo, reconhecendo a nossa beleza interna, reconhecendo que nós somos consciência, reconhecendo que este corpo está imerso da consciência e que a verdade é a nossa consciência. Tudo que vem fora da consciência são as nossas opiniões, pontos de vista e referências. cada vez que nós alentramos mais no nosso coração, mais a gente se reconhece da vida, mais a gente transborda a paz e o amor, mais a gente vive a experiência plena do ser. Amados seres humanos que se encontram neste planeta, gratidão por serem quem são, por viverem as suas experiências pessoas humanas com honestidade, gratidão por estarem fazendo os seus processos de luz no alto reconhecimento. convidamos a todos a irem para o espaço do seu coração sempre e então aí reconhecendo a sua verdade descobrirem qual é o próximo passo. Amados, não pensem que estão cansados, ainda há a caminhada a ser feita, olhem para essa jornada com muita alegria, olhem para cada passo que dão nesta estrada com um passo de dança, que será seguido por outro e depois por outro e depois por outro e depois por outro e que quando você olhar toda a coreografia você verá a beleza. você irá perceber todo o movimento luminoso que foi feito, o rastro que ficou daqueles momentos de profundo aprendizado. olhem, olhem, vejam o que passaram com um passo de dança e abram os olhos do seu coração e vejam a beleza do rastro que foi deixado. olhem, 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 olhem E vocês que encontram-se neste caminho o seu novo passo é reconhecer a sua consciência. E sabemos que isso cada vez fica mais claro para vocês. Onde está brilhando a sua consciência naquele momento? E isso vai ficando cada vez mais claro para você a ponto de você não ter mais dúvida alguma do que é ali é ali o chamado da sua alma para o próximo passo. E com confiança é para lá que você se dirige. É ali que a sua alma fala da sua verdade. E a sua verdade nunca é conflituosa. Ela nunca te leva para um espaço de desarmonia. Ela nunca te leva para um espaço de embate nem de dificuldade. a verdade do ser é sempre pacífica e amorosa porque essa é a essência do ser. Não se enganem. Abram os seus corações. Vejam a partir do seu coração e acessem cada vez mais profundamente o seu ser a sua consciência. gratidão amados e soporte junto a todos esses seres que tanto trabalham em prol deste coletivo. nossa grandidão o nosso amor e a nossa paz. E assim é amados seres a vida é isso. Beleza só. Olhem para a beleza da vida. Descubram em si onde está.